A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, como já foi dito, esta comunicação termina o ciclo de palestras no Museu de Lisboa, Teatro Romano, iniciadas em Abril do ano passado, sobre o tema à mesa no Teatro Romano. Não sei se saberei desempenhar esta função com o brilho e qualidade das comunicações dos meus antecessores. É difícil fixar-nos no tempo, dois mil anos atrás, imaginar como seria a alimentação nesse tempo e neste território, e isso pela dificuldade das fontes. Tentarei, a partir de fontes que serão identificadas, poder deduzir alguns pratos que encontramos na nossa alimentação do cotidiano e que poderão ter sido sugeridas por romanos que aqui estiveram e dos quais nós herdámos alguns hábitos. Este autor é, se calhar, a fonte principal para esta época do território que hoje em dia se chama Portugal, parte dele. É um autor de origem grega, que viveu à sombra do Império Romano, na transição dos séculos I a.C. e I d.C., portanto, terá nascido em 63, 64 anos e vivido até cerca dos 24 depois. Todas estas datas estão sujeitas a alguma controvérsia. Escreveu um livro que se chamou Geografia e, no livro, no volume 3, dedica-se à Península Ibérica, onde encontram os territórios que hoje são Portugal. Toma conhecimento desses territórios, sendo informado pelos romanos regressados da Península Ibérica e, portanto, não resulta da observação direta do que escreve, uma vez que o autor nunca chegou a visitar estas paragens, mas utiliza testemunhos rurais nem sempre fiáveis e coerentes. Posidónio, o mais próximo da época de Estrabão, terá sido a sua forma principal e é citado repetidamente de forma explícita. Ao mesmo tempo que cita Políbio e Artemidoro, autores que tiveram, de facto, na Península Ibérica como posidónio, pelo que constituíam fontes de primeira mão. Quando começa a fazer a descrição, a primeira frase do relato do espaço ocupado por Portugal, ele refere que tem salgas de peixe, existem mercados e salgas do mesmo. Exporta-se a Turtidânia, que era uma zona ao sul do Guadiano, uma parte do Alentejo e que hoje é Algarve. Cereal e vinho em quantidade, bem como azeite, não só em quantidade, mas também da melhor qualidade. Exporta-se igualmente cera, mel e resina. Existem minas de sol e são bastantes as salgas de peixe e têm grande abundância de gado. Todas as variedades de ostras e outros animais revestidos de conchas se distinguem em geral pela quantidade e tamanho em todo o mar exterior, que significa o oceano. O mesmo acontece com cetáceos, nervais, boleias e cachalotes e há muita dúvida quanto à identificação destes animais. E os congros parecem monstros, ao excederem muito os nossos em tamanho, assim como as moreias e outros peixes do género. Tem uma frase muito estranha que diz que os habitantes alimentam-se de belota de um carvalho que se dá no fundo do mar. Portanto, é uma coisa estranha que existe nesta obra de Estrabão e deixá-me-la ficar como dúvida. O rio Tejo, porque ele vai se referir mais à frente, em belota outra vez. O rio Tejo, por outro lado, é abundante em peixes e está repleto de viva-alvos. Diz-se que alguns que habitam junto ao rio Douro vivem de maneira lacónica, utilizando lugares específicos para se ungirem duas vezes por dia, tomando banhos de vapor produzidos por pedras aquecidas, banhando-se em água fria e fazendo uma única refeição diária com limpeza e simplicidade. Todos os habitantes da montanha são frugais, bebem água, dormem no chão, deixam o cabelo que ir pelas costas abaixo, à maneira das mulheres, mas combatem singindo as fontes com uma fita. Comem, sobretudo, o carne de bode, e é um bode que também sacrificam a ares. Os habitantes das montanhas, durante duas partes do ano, utilizam belotas, e estas já são as de carvalho, depois de esterem secado e triturado, logo as moem e as transformam em pão, de modo a que se conservem por algum tempo e há algum tempo. Utilizam também cerveja, mas têm falta de vinho. O que arranjam, todavia, parece que o consomem, banqueteando-se com os parentes e, em vez de azeite, usam manteiga. O que não é verdade depois noutras fontes. O sal é púrpura, mas branco depois de moída, porque a origem é do sal gema. Portanto, como veem, fala-se em produtos e nunca se fala em confeções. Surgiu em Portugal, em 1979, um livro muito curioso de um senhor, o engenheiro Veiga Ferreira, que era geógrafo e arqueólogo, sobretudo fez arqueologia na zona central do país, nas beiras interiores, que chama A Vida dos Rositanos no Tempo de Viriato e que transcreve algumas informações que já vinham do Estrabão, mas acrescenta outras. A Ibéria era rica em metais, em frutos, em peixe, que formavam grandes carduns nas costas. Tinha uma fauna abundante e variável. Exportavam o trigo, o vinho, o azeite, a cera, o doce mel, tão necessário para a saúde e para o culto dos deuses, e o peixe salgado e os tecidos. Os banquetes são feitos em casa. No fogo, assa-se um grande naco de carne. Dos vasos, corre a cerveja e o vinho e a comida passam de mão em mão. Pratos repletos de acepipes, frutos, bolas de arinha, de blota, mel, leite de fava cozida em água com sal, porque os lusitanos usam sal-gema. Na realidade que a carne fosse cozida sem sal e muitas vezes a comecem quase crua. O milho, o milho miúdo ou miudinho, constituiu um ótimo meio para confeccionar papas. Portanto, o pão, de blota de carvalho é moída num moinho de rolo e a carne parece ter sido sempre a base da alimentação, com exceção dos dias festivos. A carne de cabra e de porco, cuja criação era intensiva nas beiras e no lentejo, é de grande consumo. O centeio, que algumas dúvidas suscitou nos especialistas, fez parte dessa agricultura também. Este autor utiliza como fonte a geografia de Estrabão e ainda pelo Tarco, Apiano, Pompónio e outros autores portugueses que estudaram esta época, como Afonso do Passos, Martim Sarmento, Adriano Vasco Rodrigues e Mário Cardoso, entre outros mais. Para ver a importância que Roma, em sua suspensão, se identificou com o Império, vou apresentar uma curiosidade, que é um banquete oferecido por Cleópetra, a marca António, com a intenção de mostrar que o Egito sabia fazer melhor e com mais grandiosidade na apresentação da mesa, como símbolo de maior riqueza e requinte. Esta é uma pintura de Tiepolo, que fez três quadros sobre este famoso banquete de Cleópetra e este ainda é o mais visível, que está na Austrália, na Galeria Nacional Vitória. Bem, o banquete de Pérola foi reconstituído por uma escritora francesa, a Susanne Vargan, um livro maravilhoso que se chama «Dus banquets qui ont changé l'histoire», publicado em 2013. O banquete da Pérola, ou banquete que Cleópetra ofereceu a marca António depois de atravessar o Mediterrâneo, decorreu na galera de Cleópetra ao Largo de Tarso, naquele tempo a capital da Sicília da Turquia. Podemos, neste exemplo, verificar como utilizar a mesa como um lugar de poder e é, de facto, um procedimento tão velho quanto o mundo e deixar na sombra os alimentos que se devastavam para reter o que tinha dito ou decidido. A lenda que se apoderou de Tarso contribuiu grandemente na ocasião para satisfazer essa lacuna pela focalização acerca da Pérola que coroou o espetáculo. Trata-se da famosa Pérola, vítima do gesto teatral e qual sacrificial pela qual a rainha pôs fim ao banquete. Até que Tiepola pintou a pérola, serviria para culminar os objetivos que a rainha pretendia para o triunvirato, o que não aconteceu. Eis as partes expiritivas do banquete. Começou o serviço. Colocam sobre a mesa um cesto de pão, o mais branco como nunca se tinha visto. Melhor do que a sua cor era a doçura do prazer que se sentia a mastigar. Eram uma espécie de biscoitos pouco lévidos com raízes e sementes de lotos brancos dos quais os faraós sempre se regalaram. Depois chegaram a numerosos pratos quentes. Toda a variedade de ragus, de carne, de veado, de gazela, de antílope, mas também de codornizes, de pelicanos deliciosamente temperados com vinagre, com cebolinhas e com ovos. Os pratos sucediam-se deixando escapar os perfumes do açafrão, dos coentros e das amêndoas cortadas. Os vinhos chamavam também o desejo. No Egito, conheciam-me bem e apercebam o vinho, que vinha essencialmente da Grécia, mas como em Roma, a rainha fez uma espera no tempo reservada às bebidas, respeitando este ritual esquisito que quer que se façam várias tomadas de bebida, libação, para chegar ao final da refeição. Nesta tarde, os vinhos eram requintados. A sua forte fermentação obrigava a que se bebessem misturados com água. Nesta altura, os vinhos podiam ter mais de 20% de álcool. Também se observava retirar as espumas das taças em ouro, coroadas de rosas e de lotos. Chega a doçura das sobremesas. Sonhos cheirosos, uns com mel, outros empregarados de almíscar, de sumo de limão, de água de flor de laranjeira, estes líquidos encorpados que corriam em gota a gota saborosos a quando da sua degustação. Nas refeições sombretuosas, não seria deselegante, junto dos romanos, evidenciar a dimensão das despesas da mesa. A pedido de António, que interrogava, avançou um montante de tal forma exorbitante que, apesar da sua riqueza, o fausto que irradiava do banquete pareceu uma provocação. Ela deu ao banquete uma dimensão definitivamente teatral e espetacular. Num gesto inesperado, ela arranca da sua orelha a enorme pérola que estava num brinco do mais belo Oriente. Deposita-a no copo que as suas ordens acabavam de lhe colocar à sua frente e continha vinagre. Num instante, a pérola dissolveu-se e desapareceu num líquido que a rainha, com estupefação geral, levou aos lábios com uma preciosa libação final da refeição, cujo custo tinha, bruscamente, atingido um total incomensurável. Ela preparava-se para fazer o mesmo a outro brinco, pérola, quando António quis salvar o precioso objeto do desastre e travou o movimento da rainha. Foi um encontro sensível das suas mãos que se lê o futuro que depois foi desastroso. Vindo diretamente a encontrar a influência mais visível que os jornais tiveram no território, como viram, temos citações, temos o ragu e as carnes, mas não se explica como são tratadas. Como os doces, não, a não ser que o molho vinha pingando em cima, que é uma grande novidade, é um requinte que hoje em dia alguns chefes estrelados utilizam, que é terminar a preparação na presença do cliente. Portanto, encontrar a influência mais visível que os romanos tiveram no território, agora que é Portugal, não podemos deixar de conhecer a linha de estradas que construíram, o desenvolvimento da importância atribuída às instâncias termais, a introdução de uma nova revolucionária arquitetura, bem como o planeamento urbanístico. No que se refere à agricultura, dirigida à alimentação, assistimos ao aperfeiçoamento da produção de azeite e possivelmente ao plantio organizado, pois já havia muitas oliveiras quando a evansão romana começou. Não descolaram o aperfeiçoamento da produção de vinho e nos cereais um papel importante a semeadura em extensão de trigo, gerando uma nova identidade de pão que a partir da sua presença se assume como um produto transversal na nossa alimentação e se vai esquecendo a farinha de bolota. Em suma, desenvolveram de tal maneira a agricultura, portanto, isto é uma frase de Albino André que escreveu um livro sobre a alimentação em Portugal em 2004, em que ele diz que, em suma, desenvolveram de tal modo a agricultura e a pecuária que tornaram a Lusitânia a mais produtiva das províncias romanas, ficando assim resolvido o assunto da alimentação do seu povo. Mercé do notado progresso alcançado pelos romanos na Península Ibérica, as famílias dos lusitanos passaram a viver sem dificuldades alimentares. A cozinha dos romanos tornou-se no dia-a-dia muito rica e variada, sendo nela largamente utilizados os legumes. Sem querer criticar o autor, mas os detalhes, as informações, dizer só que era rica e que se passou à mesa, mas não sabe com o quê. Também Manoel Guimarães, no seu livro À Mesa com a História, 2001, escreveu que os romanos utilizavam largamente os legumes, dando grande valor ao rabanete que os médicos aconselhavam como altamente nutritivo, comparável ao trigo e à fava. Os romanos, na sua alimentação, associavam cereais, vinho e azeite, legumes verdes e secos, frutos também verdes e secos, mel, iniciando a desenhar o que no século XX veio a considerar-se como a dieta mediterrânea. E os cereais vieram a ser fundamentais para as farinhas com que se faz o pão, especialmente o trigo que se transforma no emblema da alimentação romana. Os romanos também gostavam de peixe e deixaram marcas importantes em Portugal no que seria a produção industrial do garum, como ainda podemos observar de grande dimensão em instalações da Península de Troia ou em Lisboa, onde se recuperou o antigo Palácio do Governador de Belém, agora um hotel de luxo, podendo ver-se bem preservadas as instalações de produção da pasta de peixe. Passados estes elementos genéricos sobre a presença dos romanos e a fantasia do banquete de Cleópatra, era importante virmos ao tema, que é o que é que hoje em dia encontramos na mesa poderá ter sido influenciada. Bem, passados estes elementos gerais, vejamos o que nos apresenta. Sem este livro não era possível eu fazer esta comunicação. Ainda bem que quando eu se eu disser alguma mentira temos aqui a autora para me contrariar. o da Recoquinaria, que é da autora do rico e trabalhante gastronomo Marcos Apícios, esta edição em português tem um excelente e velaroso estudo com notas da professora Inês Ornelas de Castro aqui presente e sobre o qual vou debruçar para encontrar receituário poderá ter dado origem em pratos que em dois encontramos. Os escritos nem sempre são uma evidência e obrigam ao entendimento das mercadorias, dos processos de fabrico e até a função de alguns utensílios. É mais importante do que as receitas neste livro é o entendimento daquelas receitas. Portanto, é o que daquele. Das notas ressaltei três afirmações da professora que identificou com o número da página. Isto é um óbito que eu tenho, ponho os iniciais do autor e o número da página onde estão para quando preciso a segunda vez sair lá rapidamente. Portanto, os grandes banquetes se tornam símbolos da ostentação. O que vem contrariar aquele conceito que faziam banquetes nas suas casas. Mas quem fazia os banquetes nas suas casas? As fontes de informação daquele tempo são sempre complexas. A cozinha apiciana recusou cru, o que significa que nas listas deste livro não temos o cru. E depois a função do vinho que é um condimento maravilhoso tão importante quando um auxiliar da refeição intervalando as garfadas ou as colheradas que se metiam à boca garfos ainda não havia neste tempo mas as colheres teriam um papel importante na alimentação. Então vamos agora ver o que é que nos surge neste livro fundamental para entendermos o livro. O livro em si é dividido em 10 livros 10, 12. No primeiro que se chama O Cozinheiro Aplicado encontramos receitas de preparações especiais que algumas delas entram depois na confeição de pratos. Aqui descobrimos como tratar alguns vinhos e especialmente apresenta vários processos para conservar todo tipo de alimentos. Nós vamos descobrir no livro inteiro que é muito vulgar o que depois mais tarde se veio chamar o agridoce. Estamos a contactar com o prato salgado e de repente manda juntar mel. O livro segundo já é mais aplicado e apresenta um termo que é não sei se eu vou pronunciar bem que é o isicium que são almôndegas e apresenta uma receita de almôndegas ou bolinhos picados que tem uma invulgaridade para nós porque a primeira receita é feita com lagostinhos lavagantes chocos siba e lagosta. Portanto são o que eu já poderia chamar hoje almôndegas do mar. Mas depois tem outras almôndegas almôndegas com miuleira que as vacas loucas nos tiraram esse prazer mas agora as pessoas devem ter medo e eu há tempos fiz um livro sobre miudezas e a maior parte das miudezas que eu ia aos talhos encomendar não as paguei porque ninguém as quer dos matadores e as miuleiras vieram muitas vezes disso. Depois tem outras almôndegas de espóndilos que eram peixes e temos as famosas almôndegas que são as de carne de faisão e de frango portanto elas no livro não são chamadas de almôndegas mas o estudo da professora Inês deduz e muito bem que facilitou o trabalho que aquelas bolinhas de carne picada que serão as nossas almôndegas portuguesas e aqui tem um exemplo que é um prato do nosso cotidiano porventura vem deles. portanto como é que adquiriram este nome de almôndegas nós já encontramos almôndegas em textos portugueses no século XVI que é o primeiro século onde aparecem as primeiras receitas escritas portuguesas. também ainda neste livro tem como confeccionar salsichas e temos dois tipos de salsichas que é umas com figada de porco e outras com vulva de porca e tem estas de vulva de porca que eram as pequenas salsichas pequenas os botelos que me remeteram um bocadinho para a minha terra onde há o enchido que se chama botelo em que eu não encontro nenhum paralelismo com o botelo que hoje em dia se serve aliás o festival do botelo acabou há duas semanas e o botelo era um botelo que havia um por porco agora como a indústria permite tudo pode-se fazer 100 botelos por um porco porque só havia um que era o aproveitamento integral do porco como vamos aqui encontrar a aproveitação de todas as partes do porco como dizia o Abado Passal o porco para um transmontano é verdadeiramente o seu mielheiro no domicílio para a casa para a sua economia doméstica e portanto as salsichas podiam ser feitas todas as coisas nós não fazemos muito salsicha não é uma tradição nossa mas de qualquer maneira temos muitas salsichas e estas pequeninas fazem-me lembrar também desculpem falar de ter vezes de Trás-Montes mas foi onde eu nasci e fui criado se tivesse a sorte e ainda na semana passada numa revista cultural eu publiquei um texto sobre com o título os reizinhos o que eram os reizinhos? eram alheiros ou enchidos pequenos que as nossas mães faziam sem temperos fortes para podermos comer nós estarmos animados na cozinha durante o inverno portanto estas salsichas pequenas estes botelos não sei se disse bem mas lá em cima hoje em dia se chama botelo só que é um enchido que é feito na bexiga do porco e o porco só tem uma bexiga portanto há 50 anos quando eu sei de Trás-Montes ainda o botelo só havia um era uma raridade que era um que se guardava até ao domingo da páscoa da páscoa desculpem no carranval portanto só havia um e guardava-se até aquele tempo porque era também com os ossos da carne carne que não tinha osso o osso também ia lá para dentro hoje em dia multiplicam-se industrialmente sem graça nenhuma portanto estas duas receitas nós podemos encontrar um paralelismo direto com com produtos que nós hoje temos num livro terceiro tem um capítulo que depois até ao século XIX quase todos os grandes mestres de cozinha faziam que era ter um receituário para doentes portanto alimentação como prevenção ou cura de algumas doenças infelizmente é uma prática que se está a perder e algumas minorias interessadas em retomar mas tem-se revelado nós durante cinco séculos andámos e ganhámos aquela expressão de dizer que as caldas de linha nunca fizeram mal a ninguém e portanto a canja vem como um medicamento mas depois ficou o livro o livro terceiro tem os caldos para problemas de ventre e tem receitas da horta tem receitas de espargos abóboras cabaças cidra pepinos melancias e melões malvas brócolos e rebentos de couve alhos porros acelgas uma espécie de salsa amaros rabanos jornabos e purés de legumes ervas do campo e ortigas nós em Portugal deixámos de usar ortigas aqui até há uns 30 ou 40 anos ainda era hábito na sua época fazerem uma sopa de ortigas portanto no fundo era uma espécie de caldo verde já com a batata que era uma coisa moderna do século XIX mas as ortigas colhiam-se com umas luvas especiais não eram muito especiais era só uma lã muito grossa para a gente não ficar empolado porque a ortiga quando entra na água quente perde aquele pico que habitualmente tem portanto era um legume de aproveitamento e chicória alfaces cardos cenouros ou pastinacas ou xerovias portanto o livro terceiro não preocupei muito em moscar porque são receitas relativamente que parecem relativamente simples mas é para manifestar a importância que os legumes tinham para o remano o livro quarto é mais um livro muito interessante que nos dá receitas como esta sala catábia ou catabia catábia catábia e eu no fundo tenho aqui a descrição da receita que é pão ensupado com legumes temperos queijo e frutos secos e dá três receitas e eu ponho-lhe um ponto de interrogação isto não é a nossa a sorda monta embora a gente tem que ser muito cauteloso com as palavras quando se está a interpretar estes documentos não sei se lembra deste princípio deveria ser poderá talvez deve ser a sorda nós temos uma tradição de afirmar que a sorda é dos árabes mas só porque eles têm uma sopa parecida com a queta arida que é muito parecida com as nossas sordas com mais líquido portanto eu quando li esta receita com atenção e fui ver as três receitas no fundo não passa de ser um pão ensupado com gumes e ensupado é o termo de molhar o pão e portanto depois tinham os temperos que hoje em dia fazemos depois tem uma coleção de receitas muito interessante que entram porque se poderia fazer um capítulo só para as pátinas que se podem fazer de muleira de pinhões e nozes de sabogueiro rosas abóboras cabaças anchovas anchovas sem anchovas que é uma receita curiosa leite tetas de porca cotidiano que é porca cozida cação salmonetes peixes linguado robalo peras ortigas e marmelos como veem é uma receita que dá ah eu tenho já estão a ver a tortilha eu com ponto de interrogação e porque é que não só a professora Inês mas eu sobretudo descobri que há um elemento de ligação em todas estas receitas que é estes produtos são todos ligados com ovo a tortilha que nós mais conhecemos é aquela que leva batata e que veio de Espanha que nos ensinaram que os espanhóis tiveram mais cedo a batata já no século XVII só nós já no século XIX e na zona de proximidade de Espanha sobretudo do norte junto à Galiza todas as regiões mesmo em Bragança faz em Chaves faz-se tortilha quase idêntica à espanhola agora a batata dá uma consistência diferente e nós temos aqui este eu vou dizer uma coisa que não sei se é possível se ainda há estes postais disponíveis pode-se comprar ou é oferta é oferta portanto isto é um exemplo que poderão pelos vistos não sei se é disponíveis para oferecer hoje ainda que foram editados por este museu e com a colaboração preciosa da professora Inés que está aqui connosco que escolheu mas diz-se isso tiraram do seu livro baseados nos livros do livro dela exatamente é que esta redação em português é da professora Inés e do que é certo é que a construção ainda bem que eu acho sempre bem que esteja a gente possa corrigir e portanto eu achei que era muito oportuno apresentar esta patina porque de facto o elemento de ligação que a gente lê quando a gente lê as receitas e há aqui umas três ou quatro que se fazem na frigideira e que apetece ter um prato para o lado e a gente virar e despejar aquilo no prato porque sai uma tortilha o elemento de ligação de todos estes produtos são os ovos mexidos e portanto temos este exemplo aqui desta casa e publiquei este que é mais diferente porque este de facto tem o número da página da Inés Jornelas e Castro porque é outra forma de pátina de espargos como a primeira foi de espargos no livro é das fotografias que estão realizadas à receita e que aqui também é apresentada e aqui temos outra porque como viram a descrição dos produtos podem ser feitos na pátina são desde milheiras frutos secos rosas abóboras cabaças anchovas e anchovas sem anchovas leite tetras de porca cotidiana porca cozida os peixes até chegarmos aos doces e portanto hoje em dia nós não temos o hábito de comer tortilhas doces mas temos outros empadões doces que poderão ser chamados aqui à coleção ah não falta aqui um desenformado a doce pronto esta é outra pátina para ver a variedade e podem ver pelos ingredientes e contém sempre e os peços que eu acho que esta de peços poderá ter dado origem à nossa marmelada ou àqueles doces com apesar da marmelada não termos ovos mas no fundo é criar uma pasta a partir de um fruto bem e vamos continuar portanto cá temos um termo romano e o fruto que é utilizado aqui é mais uma aventura minha depois de ler com atenção depois de ler com atenção a receita nós temos um um conjunto de receitas minotal que no fundo são picados pequenos para utilização podem entrar no molho podem entrar em outras conversas eu fui buscar um muito prático que é o empadão de puré com picado às vezes com as caras que sobram no cozido ali não é que seja das sobras mas de qualquer maneira este conceito de picadinho pode muito bem entrar aqui o da direita remete-nos para um tempo muito mais antigo isto parece uma pá inglesa mas foi feita cá em Portugal no fundo é uma empada grande familiar que é recheada com carnes picadas enquanto na primeira pode parecer só de uma carne como tem as receitas tem outros onde são várias carnes e portanto o que significa que também podem ser aproveitamentos e portanto a gente quando se faz o que está escrito lá é minotal por isso está itálico e aqui está escrito picado em português para melhor entendimento mas não vou aqui passar as receitas todas porque senão seria pior não sei do que portanto minotal acabamos por descobrir que é um nome genérico para preparações com produtos muito picadinhos tanto peixe como carnes como doces e eu trouxe este exemplo de picadinho a fazerem duas fórmulas de confecções do século XXI o que significa que este picadinho aliás já tínhamos visto quando vimos as almôndegas e todos os produtos iniciais vamos descobrir muita coisa agora temos o livro o quinto também é muito curioso porque vem nos dar a ser escrito sobre legumes de vaga e vem aqui mais uma provocação minha o que é que lhes parece isto é quando está nós temos as receitas do original romano mas depois quando estas imagens modernas são a ligação que eu faço a pratos do dia a dia isto são umas papas de serrabulho e nós temos aqui um capítulo de papas de várias papas que começam na página 152 tem umas papas de espelta por falta de trigo tem umas papas com molho de vinho que era um acompanhamento para carnes de porco ora os temperos destas papas com molho tinto vem também que também tem carne picada e depois a guarnecia era um acompanhamento para uma carne portanto estas papas que eu agora digo que são de serrabulho esta cor é dada pelo vinho pelo sangue pode haver papas sem sangue e se calhar essa tradição que os romanos também tinham de utilização muito do porco e estamos a falar de coisas do norte porque eu acho que está mais vincado no norte apesar de termos exemplos de grande ostentação de arquitetura e de organização de sociedade no sul mas acho que estas tradições ficaram mais no norte do que no sul portanto isto poderão ser as papas com molho de vinho acompanhamento para carne de porco e depois como nas outras receitas nós temos alguma dificuldade em entender o livro porque nós temos em cada capítulo os salgados e os doces às vezes um bocadinho misturados e aqui acontece o mesmo porque vamos encontrar umas papas com massa de leite doces e com mel e o que é que temos ali a ver? as papas doces só que estas são as de carolo porque elas também faziam com milho não sei se já viram nestas papas de carolo que são da beira anterior e que é um enfeite do século com canela mas que eram possíveis hoje em dia será que estas papas que nos ficaram nós não temos papas do tejo para baixo temos papas do tejo para cima temos na beira interior não temos na beira litoral mas voltamos ao mim e atrás do monte encontramos papas mesmo aquelas do Douro que se fazem depois das matanças portanto podem ser inspiradas nesta técnica de ter um cereal que é moído mais grosso ou até pode ser só a farinha que vai engrossar este molho ou alguém disse que isto era com bem pronto bem mas este é um capítulo muito rico e muito engraçado que depois tem papas com carnes tem lentilhas com cardos ou castanhas e tem uma série de receitas associadas a ervilhas eu quando comecei a ler pensei ai falta aqui ovo escalfado é e há bocado quando estávamos aqui a ver isto ai o ovo falava um senhor que disse e o ovo é é que na receita não tem o ovo portanto eu arranjei estas ervilhas com porco essencialmente carne de porco e uma tradição que faziam também muito era pôr temperos verdes no final por cima e o risco de tentar fazer exageradamente uma receita e eu tenho muitas experiências nesse aspecto tentar reproduzir fielmente uma receita a gente tem dificuldades não se consegue primeiro porque não tem quantidades e isto de ter quantidades as receitas todas as receitas é uma moda de final do século XIX e eu sei o que sofri nos últimos seis anos andar à procura de receitas à portuguesa que tive a sorte de ser esta professora que está a fazer o prefácio desse meu livro que andei a fazer o inventário possível de receitas à portuguesas publicadas em livros estrangeiros e o que era importante para mim era tentar ter uma conclusão porque é que aquilo se chama à portuguesa não à portuguesa aliás o título do livro é à portuguesa mas influências possíveis e é importante saber quem sabia ler quem sabia escrever e qual era e qual era a oportunidade daquilo se ter chamado à portuguesa pode ser eu encontro pessoas encontro culturas e tenho que começar a falar depressa porque já olhei para o relógio e isso começa a ficar atrasado mas portanto quando a gente vê as receitas em que diz que tem leite e água a ferver e põe-se massa seca ou pão e portanto e depois junta-se mel ou também pode ser feita com pães em vez da massa seca portanto nós vamos encontrar massas isto já vinha as massas antigas mas agora estamos aqui já nas ervilhas e temos que avançar antes que alguém caia alguma prova destas portanto isto vai mais longe quando faz um empadão de ervilhas com carnes variadas ervilhas com entrecosto e enchidos no século XXI em Portugal e o século XXI já vem do século XX e se calhar já vinha do século XIX portanto fazer a viagem destas receitas já para trás ficamos depois a uma certa altura que paramos porque não temos informação escrita o primeiro livro em Portugal publica-se em 1680 as primeiras receitas escritas que em Portugal parecem ter sido da infanta Dona Maria da segunda metade do século XVI portanto como é que a gente vai reconstituir a linhagem destas receitas portanto não se faz não se diz que é autêntico diz que pode ter sido e está salva a honra dos alimentos e dos prazeres da mesa temos outro produto também muito comum o nosso e aqui estão as favas se chama fava fava e que são as nossas favas também o porco a semestre nestas dois nestas duas leguminosas que que tem até inclusive uma receita na página 158 onde tem um prato fingido com pássaros e carnes portanto aqui era um misto que entrava muitas vezes adicionar pássaros pequenos era fazer uma reclassificação da receita ou subi-la de categoria por ter pássaros pequenos bem depois temos portanto havia vários purés tem muitos purés de todas estas leguminosas que hoje infelizmente as pessoas fazem na BIMB porque tiram os prazeres de estar a olhar para as leguminosas e ligam o botão na máquina não deve dar gozo nenhum bem temos o sexto livro que é um livro muito específico que tem sobretudo molhos para vestruz para as aves que habitualmente se usavam portanto pus aqui porque eram os frangos que são os frangos as aves que são citadas neste livro das recetas temos outro o segundo capítulo para mim mais entusiasmante e é o cozinheiro perdulário e que tem vulvas de porcas estéreis atenção que estéreo não quer dizer que seja estéreo aquela que nunca tinha tido engravidado o termo não é correto mas na altura não se sabia o que sabemos hoje mas portanto significava que a porca nunca tinha parido ou nunca tinha engravidado o que é mais certo e aqui tem o que é hoje em dia a recuperação da economia doméstica do interior deste país vulvas de porcas estéreo vulvas é a parte da barriga onde estão os não vou fugir do meu nome não importa é a parte da barriga coeratos ninguém sabe o que são coeratos os focinhos rabo e de pé de porco fetas de porco fígado e eu decidi aproveitar para pensar a ofélax ou regiões muito embora está certo mas portanto são receitas que eu fui a estudar eu estudei eu li as receitas todas e depois comecei a dizer eu só sei ler livros com lápis ao lado e vou marcando quando ponho dois risquinhos é porque é mais importante que a anterior e depois vou só ler se tem dois risquinhos e depois ver o que é que se pode tenho logo uma abordagem de sensibilidade que aquilo pode haver uma correspondência portuguesa então temos o fígado receitas específicas para estes produtos depois tem um capítulo só de assados molho para carne cozida aos calopes e depois quando fala no estômago o que é que eu fui buscar? a nossa dobradinha eles também faziam um guisado mas não se chamava assim com o estômago do porco agora nós na nossa dobrada que é muito mais rico se calhar do que eles se calhar tinham só o cor eles tinham alguma carne mas nós agora nascemos completamente e é um prato soberbo tanto a dobradinha com as tripas à moda do porto como algumas feijoadas têm também tripas e portanto têm este conjunto todo depois está aqui o estômago lombo e rins perna fígado fígado ou pulmões e mais curioso no mesmo capítulo temos doces caseiros e leite fermentado com especiarias o que vem dar uma pátina de leite fermentado e que eu associo à nossa tiselada da beira aliás esta é uma das receitas mais fáceis de identificar com uma tiselada é uma pátina também de leite fermentado nós não fermentamos o leite mas o processo depois de cozinhar e sobretudo engrossar com ovos e eles engrossavam com mel e nós às vezes também descobre com mel conheço um restaurante aliopédia que no fim quando vem servir esta tiselada têm um bocadinho de mel ao lume e regam só por cima e aquilo fica uma coisa bem depois temos outros doces e estes outros doces ainda são mais uma correspondente direta de uma coisa portuguesa que é o que chamam um pão ensopado em leite que pode regar secar no forno ou pode fritar em azeite e depois regam com mel portanto alguma coisa melhor que uma rabanada do minho rabanadas no país inteiro mas as do minho apesar de eu ser transmontano mas reconheço que as do minho às vezes são mais ricas e portanto nós regávamos com mel com a garantia que aquilo que o mel fosse bem embebido pelo pão portanto o que é que a gente faz em minha casa a rabanada só se comeu no dia seguinte ficavam com a calda de açúcar por cima a boborar como a gente diz para o dia seguinte depois este capítulo continua com bobos cogumelos de freio e boletos que enfim achei simples demais mas achei uma coisa engraçada terfísia que é um paralelo com as nossas tubras do Alentejo e aqui descobri não receitas alentejanas mas as tubras a gente só tem no Alentejo e se calhar foram os romanos que nos ajudaram a perceber porque eles têm duas receitas com uma técnica muito engraçada que é preparar a tubra e depois petar num espeto e depois cozinhar no forno ou no lume e depois mergulhar num molho e tem outra receita para ter o molho e elas cozerem nesse próprio molho portanto temos aqui um produto que se quisermos imaginar um bocadinho melhor ou não se recorresse ao Alentejo vão ao Apiquius que encontram lá umas receitas diferentes sem quantidades mas permitem grelhar fazer uma espetada de tubras grelhá-las ou assá-las e depois arranjar um molho pode ser um molho de carne porque o molho de carne era muito importante e depois às vezes um fio enregado com mel e temos as nossas tubras e depois temos um molho para colacáceas e tem também uns caracóis sobretudo os caracóis alimentados com leite e nós temos muitos caracóis mas esta receita é de tal maneira especial o requinte de apanhar os caracóis de tirar o fecho porque eles têm aquela película e metê-los em leite para eles só comerem em leite durante uma semana para os engordar e depois é que eles vão confeccionar bem isto está aqui para a imaginação dos novos restaurantes que os chefes de cozinha gostam sempre de inventar receitas e não gostam de inventar muito é só aprender a fazer bem feito e portanto estes caracóis não apresento aqui porque nós temos uma fórmula muito prática e simples de o fazer mas estes alimentados com leite para eles engordarem é muito engraçado e depois tem uma coleção de receitas de ovos temos outro capítulo muito animado para nós que é o livro oitavo que é dedicado aos quadrúpedos tem molho para javali para veado para cabrito e ovífero carne de vaca ou de novilho e molho para cabrito ou borrego e depois bem uma receita que parece uma coisa e que é outra a gente não se pode fixar só nos títulos molho para leitão e no fundo molho para leitão é leitão para dois tipos de recheio e tem o leitão recheado e aqui temos um leitãozinho inteiro recheado alguém conhece as regiões do país onde se faz o leitão recheado? eu devo adiantar que há duas regiões onde isso se faz que é do norte tinha que ser e é uma diferença curiosa porque no minho recheia-se com as vísceras com as coisas e alimenta-se e acrescenta-se com enchidos que é para dar algum gosto enquanto no minho é utilizado o hidrato de carbono utilizado é o arroz que era uma novidade que produziram em Trasmontes em vez do arroz tem batata portanto temos dois hoje em dia há cada vez menos porque é cada vez mais difícil porque o leitão em Trasmontes leitão nem um mês cabrito três sabe quanto custa um leitão que tem um mês tem quatro a cinco quilos agora deve custar o dobro estes alimentos todos estamos a ter portanto estamos a ver como até no leitão assado e o culto do que havia ao porco no norte e vejamos que as únicas esculturas zoomórficas mais importantes que existem em Portugal onde é que são? em Trasmontes as famosas porcas a mais famosa é a de Mursa por acaso até a mais pequena mas está num pedestal com dois metros de altura parece enorme porque se forem ao museu o abado de Bassal em Bragança ou algumas terras o próprio castelo o símbolo da justiça estava colocado em cima de uma porca em granito que é anterior aos próprios romanos e portanto chegaram ali atrás dos montes também tem receitas para a Lebre desculpem e vamos chegar ao livro nono que é sobre o mar e tem o molho para lagosta termelga lulas siba polvo ostras toda a variedade de moluscos de concha e oriços do mar e vamos chegar ao último que é o pescador molho para peixes diversos moreia em guias e peixes e depois eu tinha uma pergunta para fazer porque quando se fala dos romanos aqui toda a gente fala no Garon toda a gente ah Troia especialidade e quando a gente vai ler aquilo realmente essas instalações são importantes como eu falei aquelas que há em Lisboa que pouca gente conhece e eu posso lhes dizer por experiência própria ir lá ao hotel pedir olha eu queria só visitar eles são muito corretos a gente pode fotografar e visitar é se calhar aqui na proximidade as instalações dos depósitos de peixe para fazerem a pasta de peixe o conservante de peixe e toda a gente sabe falar do Garon que os romanos nos deixaram pouca gente sabe o que é e depois de ler este livro chega-se ao fim a perceber afinal sei pouco sobre o Garon o Garon pode ser só por si uma coisa como é um tempero como há Garon de vinho e de outras coisas portanto é um termo que vai nos ligar para um elemento que é adicionável e eu para provocar e o Garon hoje aqui temos esta pasta de sardinhas e que são sardinhas mas é isto que nos planos restaurantes às vezes em latinha que os pompos amém dizem que foi isto que herdámos dos romanos nós herdámos muito mais e muito melhor e e e Obrigada.